Vamos ter aí Em quatro rounds Round 1 que nós temos Agora que é o Tour Event Que é aí que você vai lá e tem que fazer mil pontos É um bagulho difícil da porra Até o Fabinho consegue No No iniciante Aí vamos ter o Round 2 que é o Challenge Event Deve ser aqueles lá que você vai Ganhando ponto, Round 1 Faça um gol E o Doris faça três pontos E cinco jogos Aquilo ali é chato pra caralho Tomara Que não empreste O jogador Vai emprestar Ela já tá dando cinco Ela já tá dando cinco hoje nesse Tomara que não empreste Tem uma galera que tem um time do Ars E tem um pack de 1.500 moedas E aqui eu vou pra apanhar Se for tal E o Round 3 Que é o Que é o ranking Que é o evento de ranking Que é aquele lá que você Já tá acostumado Que eles não vão mudar essa porra São quinze partidas Ou vinte Sei lá Vinte últimas Ou quinze últimas Exatamente Da última foi vinte Da última foi vinte Isso Que é no próximo dia trinta de novembro Eles fizeram um negócio legal Que era tirar as barrinhas Diminuir um pouquinho lá o pareamento E o Club Firearms Que vai ser dia oito de fevereiro O que vocês acham Disso daí Falta de acritividade Como posso dizer Mesmo as regras O que que falta pra Konami Vocês acham que isso daí Vai dar merda É o princípio do Vai dar merda Vai dar merda Vai O que que vocês acham aí Primeiro aí o professor Game Deu uma saída Vamos lá Senhor Rafael Cara pra mim isso aí É simplesmente Mostrando que não importa Quem esteja gerindo Não importa quem esteja no meio Não importa o que chegue pra lá Eles tem ideias consolidadas E as ideias consolidadas Eles vão manter como se fosse uma rocha Intacta Insolúvel E é isso Você engula Se você quiser Se não vai jogar outro jogo E tudo Isso pra mim é um dos maiores problemas Que eu vejo hoje da Konami Que é a inflexibilidade Nas ideias de torneio Desculpa cara Isso aí chamar de torneio Isso aí chamar de um competitivo Isso é uma piada É um tapa na cara De quem gosta De quem investe De quem quer correr atrás Por quê? Porque você tem Um ranking event Que com certeza Cara Você vai ter problemas Você vai ter combinações De resultado Você vai ter pessoas aí Com absurdos E outra A facilidade do cara Chegar no competitivo Cara Se eu criar uma conta hoje Hoje Eu posso jogar esse competitivo Eu posso chegar no ranking event Esse é o problema Não há uma filtragem E ao não ter E ao não ter Um filtro Você gera Essas distorções Aí o cara que muitas vezes Vai pra competir Aí Pô mano Vou competir aqui e tal O cara se frustra Por quê? Porque aí tem aquele negócio lá O cara pega um iniciante Um cara Um desses aí Top ranking aí Pega um iniciante O cara vai enfiar 20, 30 Pô E tudo E aí é o que a gente fala A crítica que a gente faz é Por que a Konami não pega E tira lá os nicknames Dos jogadores Por que a Konami não vai Dificultar esse tipo de coisa Ela não vai fazer Sabe por quê? Porque é uma empresa incompetente É uma empresa que Ah, mas quando mudou De pés pra fútbol A ideia não era o esporte Pois é, Konami Você é a personificação Do que não se faz em esporte Você é a personificação De como deixar seu jogo Abandonado As traças no esporte Então hoje Esses opens Desculpa Pra mim A falência de um competitivo justo Isso aí Simplesmente O competitivo hoje Respira por aparelhos E aí Quando a gente fala Quando a gente chega aqui E quer dar uma palavra De esperança Quer chegar e animar a galera Vem sempre um cidadão Ou cidadã independente Vem tipo assim Acho que a gente tá falando besteira Que é os caras Que não chegam em divisão O que esses caras estão falando? Pois é Os caras que não chegam em divisão Que não estão lá no top ranking Luta muito mais por vocês Que estão no top ranking Então assim Pra mim isso aí é pifo Desculpa Fabião Até me alongar com palavras fortes Mas hoje O competitivo Depois você vai ficar Com medo de processo aí Uma piada Eu não Vai Eu só tô brincando Com o assunto aí Não Sinta-se à vontade Eu passo até o endereço aí Pra mandar a precatória Uou Eu sei que não é do DF Então é precatório É mais disso aí Ô Fabião Endereço Pega o CEP 72010 Tá Isso daí Isso daí Ô Fabião O problema maior Dessa brincadeira aí Cara É que aí beleza É o evento do Arsenal Cara Você vai ver os caras Jogando lá Sem ser com jogadores do Arsenal No último Só precisava de 11 Não era isso? É Pô Aí o cara bota lá Só precisava de 11 jogadores No banco No banco do Arsenal O time lá Bullitt Raika Bombast Tem a Casa do Chapéu Messi Que é um dos maiores carrascos do Arsenal Sou um Tottenham Os caras se odeiam O Arsenal É o Arsenal Harry Kane E aí eu te falo pra vocês galera Onde é que eu vou levar isso aí a sério Desculpa amigos Desculpa Mas onde é que eu vou levar isso aí a sério Isso não é piada de mau gosto Aí vem o Duas Barcelona É Bayern de Munique Inter Inter Milan E aí cara Você vai ver E outra coisa que eu vou voltar a repetir mais uma vez Pega a lista do ano passado E pega a desse Os mesmos nomes Basicamente Que estão no ano passado Vão estar jogando esse novamente Você vai ter uma resolução De Uma revolução De zero players Por quê? A gente já sabe Infelizmente O competitivo da Konami É esse caos Essa piada E aí galera Cabe a você decidir Se você vai querer lutar por um competitivo justo Ou você vai querer aceitar a merda que tá Desculpa Eu não aceito a merda que tá E eu vou criticar sempre que possível Passar a palavra pro próximo Professor Então aproveitando aí O que você acha aí desse Nosso novo Torneio né O E-Football Championship 20-25 Do Arsenal E Inclui também O que a galera do PC Já que você joga no PC Acha disso daí Né Esse ano não tá escrito Que o pessoal vai ter que ser obrigado a jogar no Playstation Não sei se vocês viram Mas não tem nada escrito Ainda Não tem nada escrito Ainda né E também não tem como vai ser o round 2 3, 4 E Né Mas não tem nada escrito Só tem Só tem É É É Não não Só tem Só falando que você vai jogar Né Então Diga aí nosso Querido e amado Ah não Não tem sim Participantes não Podem alterar a plataforma Durante a competição Participantes que se tornaram De Xbox Team Jogarão todas as partidas No Playstation A partir do round 4 Então Quem não tem aí É uma Então Vai lá Uma coisa que eu vou falar No ano passado Eu não joguei nenhum desses aí Não perdeu nada E também não vou jogar esse ano É É um evento bem Vou dizer É badarosca mesmo Né Zoado Porque É que nem Eu tava ouvindo o Bassin aí Cheguei no final Né Da explicação Mas Eu tenho que entender que É Você vai catar um time Tu coloca 11 jogadores Do Arsenal E o resto Tu coloca o que tu quiser Né E aí é que nem os caras falam Às vezes os caras Vem e montam Aí vem com aquele time Super estrelado Né Aí vem com o Messi Vem com Sorloff Cabeçada matadora Que é pra completar Aí vem com Os Gullits Os Hikers Tudo Então tipo Tu não tá jogando Com o time do Arsenal Ah mas a partir de tal fase Você vai jogar Tá A partir de tal fase Você vai jogar Por que que já não começa Com todo o time do Arsenal Né Por que que É Esse pareamento Também não passa a ser Diferenciado Porque por exemplo A gente vai jogar Isso aí Quando for Quando ele tiver ali Na fase D Online né Não só contra a máquina Você vai parear Um cara de primeira divisão Top rank lá O cara que disputa Campeonato Vai parear com um cara Que às vezes tá na nona divisão Por que que os caras Fazem 200 gols Tem essas questões também Então Tudo isso aí Fica complicado Parece que Basicamente Eles fazem Por sempre Estar os mesmos Participando Ele falou Sempre os mesmos ali As mesmas posições Os mesmos caras Sendo classificados E você vai ver Aquele cara Que Tá classificado ali No top 1 Ele vai Tá lá Porque Ele sempre tá ali Ele tá sempre ganhando Desse monte de cara Que é de quarta De terceira divisão Já que quer fazer um campeonato Faz toda uma parte de Como se fosse uma Como a gente fala Até esqueci Como se fosse uma peneira Exatamente Você vai E coloca ali A rapaziada Pra jogar Quem for passando Aí depois sim Vai participar do campeonato ali E aí todos aqueles Vão estar nivelados Quase na mesma habilidade Porque aquele cara De quarta divisão Não vai participar Desse Desse campeonatinho Aí do Arsenal Porque provavelmente Ele não tem uma habilidade Considerável Pra chegar junto Com os E é nessa aí Onde o cara vai pensar Que tem que melhorar ou não Esses campeonatos aí Basicamente São uma forma De dar algo Pra comunidade Pra comunidade Ficar entre aspas Satisfeita Quando a gente tá fazendo Um campeonato ali Da hora e tal Tem muita gente Que imagina Ou não pensa Igual a nós Não pensa dessa forma Ah eu tô jogando Ali um campeonato Bacana E não dá Eu tô jogando Campeonato Mas eu não classifico Lógico que não vai Porque infelizmente A maioria que tá no topo Muitos Tem a questão De pareamento Que a gente sabe Que infelizmente Já existiu Muitas das vezes E tem outra questão Da parte de divisões Mas é que se a gente Faça essa peneira Aí como disse o Presida Fez a peneira Aqueles caras Que se classificaram Sei lá Classificou 200 Esses 200 aí Eles vão jogar ali Aquela fase Essa fase aí Que são times do Arsenal Só a Arsenal Aí o que ficar no top Vai participar ali Contra o resto Da América do Sul Faz pro região Brasil E aí o cara Que ganhar da América do Sul Ele vai participar do Mundial É assim que tem que funcionar Se não Eu vou chegar aqui Eu cato um cara De nona divisão Já aconteceu Rapaziada Tu tá jogando lá Fazendo esse evento Tu enfrenta um cara De nona divisão Tu vai meter 30 gols Se o cara Não der um out F4 Vai meter 30 gols Tranquilo Sem dó nem piedade Mas você vai enfrentar 20 caras da nona divisão? Então Basicamente Se você pegar a maioria Enfrenta Não da nona Mas por exemplo Eu já cheguei a fazer o evento O outro por exemplo Eu vi o cara Fazer 150 gols 150 gols Eu falava Cara como é que o cara Faz 150 gols Eu ia lá fazer o evento Eu fazia 90 gols No máximo 80 gols Só que pô Eu tomava 10 gols O cara tomava 1, 2 Eu falava Como assim? Eu pego vários caras bons Tipo Cara bom mesmo Que o cara Que eu enfrento Às vezes na rank Tá ligado? E aí eu tenho que me matar Pra ganhar daquele cara Aí por que eu vejo Os caras fazendo 150 gols Contra Eu falo Esses caras se enfrentam? Por que só eu enfrento Cara bom? Os caras não enfrentam Cara bom? Você não sabe O que eles fazem? Exatamente Eles combinam o resultado Porra Eles combinam o resultado Muitos fazem isso Muitos fazem isso A gente sabe Porque já teve Já teve gente Que se acusou Já teve gente Que foi denunciada Já teve gente A parte de coisa Mas é isso Tem que mudar Se não mudar Essa forma De peneirar A rapaziada Vai continuar Acontecendo Vai continuar Acontecendo Essas merda Todas E o nosso Competitivo Vai ficar Pra merda Sempre Infelizmente Pode seguir Então Quem acompanha Nosso cast Sabe minha opinião E a nossa opinião Que nós já temos Formada Sobre esse assunto Esse competitivo É uma vergonha Foi uma vergonha Desculpa Errei Foi uma vergonha É uma vergonha E do jeito que anda Sempre vai ser uma vergonha Eu já Chega a ficar até Desgastante Cara Você vê Que nós Estamos brigando Por uma parada Que é dar murro Em ponta de faca Porque infelizmente A começar Pela empresa Que vê A merda Que tá dando Vê Que a galera Tá trapaceando Exclui Daquele Daquele open Daquele Daquele evento Ali igual O cara vai Vai combinar Resultado No do Arsenal Aí vai ter Mais pra frente O do Milan Esse cara Que foi excluído No do Arsenal Do Milan Ele pode combinar De novo Então É A Konami Não tá nem aí É medo De perder player Medo De perder o player Que tá ali Que tá gastando No jogo Então com isso Ela não bane Que foi aonde Semana passada Eu elogiei muito A EA Que lá Baniu O pai vinha por um ano E um outro cara Lá por 10 anos Entendeu Dane-se que o cara É pro play Dane-se que o cara É criador de conteúdo Foi lá e baniu Entendeu Baniu Agora Sobre esse Open do Arsenal Pra mim Vai ser a mesma coisa Que foi ano passado Só que Eu acho que vai ser Um pouco Mais controlado Que é o que eu falei Semana passada Nós cobramos isso aqui Já faz uns dois anos Desses Dois, um ano Mais ou menos Desses Desses opens Dessa combinação De resultado Por incrível que pareça Depois que nós começamos A cobrar Deu uma diminuída Os caras agora Pelo menos tentam Eles ficam com o pé atrás Porra, mano Se ficava muito Na cara de pau É, dá uma maquiada Isso aí Palavra perfeita, Fábio É, é Se porra Se eu botar meu saldo aqui 300 Os caras vão Porra, mano Vamos ver Deixa eu deixar aqui 180 Deixa eu tentar Chegar na moral Porque no começo Era saldo 300 Era saldo 300 Aí É Teve gente Essa semana Que ainda falou assim Me pegaram pra Cristo Não, meu amigo A gente não pegou Ninguém pra Cristo Nós cobramos Proplay pra caralho Vou citar nome aqui Cobramos Henriquinho Cobramos João Vito Cobramos Rafa Fiel Franja Tô cobrando aqui Tá, mano Nós cobramos todos esses Então não vem com essa De, ai, eu sou o coitadinho Ai, só tão me cobrando Não Todo mundo Que foi Excluído da parada Excluído da parada O Rafa Fiel Foi o único O único Que assumiu Não tira a culpa Fez a merda Que fez Igual os outros Mas foi o único Que teve culhão De assumir Fiz Errei Não vou fazer mais Nem jogou mais Pelo jeito Pelo menos que eu me lembre Se eu não tiver errado Nem jogou mais Mas assumiu Outros ficaram quietos Se desmarcaram Da publicação Tal Agora O que é você brigar Por um competitivo melhor Na minha humilde opinião Tá, mano Você brigar Por um competitivo melhor É isso aqui Você cobrar Você cobrar Quem tá errado Ah, mano Vocês Cobraram Quem não trapaceou Cobramos Em que parte Que nós cobramos Quem não trapaceou Ah, aqui com esse fulano Esse fulano se pronunciou Esse fulano chegou E provou Na época Que não trapaceou Porque se eu errar Mano Eu sou um homem o suficiente Eu faço vídeo O caralho Mano Errei Fulano Vou dar o exemplo O Rafa Fiel Que foi o único Que assumiu Rafa Fiel Não trapaceou Tá, mano Errei aqui O cara me provou Me chamou no privado Aqui Ou então Publicou aqui Que não trapaceou Agora A gente quer o melhor Pelo competitivo Que é uma parada Que nós nunca Vamos instalar O professor Exceto Que é ali Um cara Top rank Mas falo eu Rafa Fábio E Léo Nós nunca vamos Estar lá Ah, vou brigar Pelo melhor Do competitivo Sabe como Que eu vou brigar Pelo melhor Do competitivo Eu vou fazer Um grupo Pra eu ficar Combinando resultado Pra atrapalhar Os caras Que combina Porra, mano Isso é brigar Pelo melhor Do competitivo Eu Virar um cara Que Virar os próprios Caras Virar os próprios Caras Eu fazer Eu fazer Igual os caras Pra poder Lutar Com os caras Me desculpa Isso não é você Querer o melhor Do competitivo Não é você Querer o melhor Do competitivo O melhor Do competitivo É você cobrar Não tem contato Dos caras Da Konami Eu tenho, mano Eu tenho alguns Aqui, mano Passei tudo De todo mundo Que foi pra lá, mano Passei Ó, cara Nós aqui no cast Já cobramos aqui Se eu fosse contar No dedo aqui Foi mais de oito Mais de oito Cara que foi banido Da parada Ah, mas Foi banido Porque não Não foi banido Porque combinou o resultado Tá, mano Foi banido Se explica o porquê Foi banido Se não se explicar, mano É porque, ó Fez merda Algum tipo de merda Ah, não, mano Eu fui banido Porque eu não participei Se explica, ó Vocês estão errando aí, mano Eu fui banido Porque eu não participei Tá bom Então se explica Mostra lá É a mesma coisa agora O Rafa Fiel Eu tô citando o nome dele Porque ele foi o único Homem Que pra mim Honrou o que tem Entre as pernas E assumiu o erro Não minimiza o que fez Errou também Errou também Mas eu tô citando o nome dele Porque foi o único Que assumiu É a mesma coisa Que o Rafa Fiel Na época Tivesse ficado quieto Ficou quieto ali Né, mano E agora Aparecer falando Que ele foi banido Por não Não foi porque Ele combinou o resultado É a mesma coisa Eu quero fazer isso Então é muito fácil, mano Você querer Lutar pelo melhor Do competitivo Você avacalhando Mais ainda Do competitivo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri